Então, Dona Carochinha, já posso fatiar uma certa bonequinha, hein? Nem ligo. Tia Anastácia me costura de novo e eu fico inteiríssima em folha. Vamos mandar logo essa boneca pro Beleléu. Ah, você por acaso está me confundindo com algum personagem de contos de fada como você? Não se enxerga, não? Claro que não, né, Emília? Ah, Dona Carochinha roubou o espelho mágico dela, não foi? Roubou, roubou não. Ela, eu, quer dizer, eu quis dar pra ela, tá bom? Não aposto que você só deu porque ela pediu. Pediu não, né? Mandou. Porque agora está baratita aí, está com uma mania de achar que pode mandar em todo mundo. Daqui a pouco ela vai querer mandar em você também e aí... Chega! Chega, chega. Vamos mandar logo esta atrevida para o calabouço do Barba Azul. Ah, vamos pra minha casinha. Ah, não encostem em mim, seus lacaios da barata. Melhor ninguém se aproximar, senão joga a minha magia super poderosa em você. Ih, ó. Tá com medo de quê? Olha, ela falou da magia. Coneca não é bruxa? Ela não tem magia nenhuma? Ah, não, na verdade, não tem. Não tem, tá com medo de você. Ah, não tenho, não, é? Então como é que eu consegui virar uma pulga e ficar atrás da orelha da madrasta? Ih, é verdade, não é? Magia por magia, a minha é muito mais poderosa. Quer apostar? Quem tem mais poder na magia? Quem tem mais magia no poder? Eu ou você? Você ou eu? Quem pode fazer magia? Mas não caia nesse truque barato, madrasta. Essa boneca de retalho está querendo fazer você de idiota. Isso, isso é melhor. Tá com medo, tá com medo, tá com medo. Eu, eu. A madrasta não é de nada, só é de marmelada. A história de marmelada é... Olhe bem o que eu sou capaz de fazer. Pare! Isso é uma ordem. Chega! Gostou, bonequinha desenchapida? Todo este barulho pra fazer isso? Ai, madrasta, olhe bem, preste bastante atenção pra ver se aprende. Faz de conta que a barba barmuda do barba azul cresceu da pontinha da cabeça até a ponta do dedão do pé. Hã? O ponto era cheio! Tomou, papuda. Isto sim é um feitiço verdadeiríssimo. Nunca! Então prove. Duvido você transformar a dona carocha tinha. Nunca! Não se atreva! Você sabe quem manda aqui! Eu não posso me controlar! Não! Não! Boa, madrasta! Finalmente você reconhece que eu sou boa! Boa, boba! Isso sim! Se você não desenfeitiçado, meus amigos, era uma vez a dona carocha tinha. Solta o rato! Quer dizer, solta a carachinha, sua boneca de trapo. Você quer que eu solte, madrasta? Eu solto sim! Com o maior prazer! Mas eu aposto uma maçã envenenada que o rato aí vai ser comido rapidinho porque o gato de botas não deve ver um ratão deste tamanho há mais de um século. Não! Então devolve já os meus amigos como eles eram antes direitinho. Ou então a sua amiga carochinha aqui vai parar na barriga do gatinho sem botas ali, ó! Agora! Está bem, sua bonequinha diabólica! Você venceu! Cabelo sem pente, serpente sem dente. Feitiço urgente, desentendente-se toda essa gente! Amiguinho, nem precisa agradecer, viu? Não precisa não! Eu fiz isso pelo bem do Geraldo e pela felicidade Geralda nação! Minha heroína! Pinóquio, fique aí! Senão vou ter que me arrepender de ter te destransformado! Você salvou minha vida! Você me ama! Pare, pare com isso, Pinóquio! Senão eu te... Eu te dei salvo! Olha aqui, eu já fiz a minha parte! Agora solte a carachinha! Muito bem, madrasta! O seu petiço é realmente madrastal! Digno de uma madrasta! Pena que o meu faz de conta não dure tanto tempo assim! Mas não importa! Porque eu tenho o meu pilim-pim-pim! É, tenho sim! E por isso eu conto! Um, dois, três e já!